A governadora do Piauí, Regina Souza, entregou peças técnicas de georreferenciamento e os resultados socioeconômicos de oito assentamentos contemplados pelo projeto Refusa, que beneficiou 127 famílias atendidas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil. O momento representa a realização de um sonho antigo para os assentados. Há 16 anos que nós viemos, pelejamos para conseguir isso, mas graças a Deus nós conseguimos e só melhora, graças a Deus, na nossa vida depois que nós entramos nesse assentamento, é só melhoras. Muita felicidade, porque é um sonho que nós temos há muito tempo de conseguir, tanto eu como os que chegariam antes do que eu, e isso vai trazer muitas coisas boas para nós. O termo de execução firmado entre o Instituto Federal e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento teve um investimento de 2 milhões de reais. O título é tudo na vida da pessoa que trabalha na terra. Eu que fui sem terra, eu sei o que representa a gente ter um pedaço de terra da gente e não só morar lá, porque tem gente que mora há 50 anos, mas não é dono. Então, ser dono é muito importante, porque ele pode usar essa propriedade, que agora é sua, para melhorar, fazer melhorias. Ele pode pegar empréstimo em banco, na agência de fomento, e ele pode fazer um plano de produção maior, porque às vezes ele produz só num pedacinho de terra, porque ele nunca sabe se vai sair dali. Então, ele produz pouquinho só para sobreviver. Agora, eles vão poder produzir para vender, para melhorar a sua vida e a vida das outras pessoas. Os assentamentos contemplados nessa etapa são das cidades de Batalha, Pedro II e Piripiri. A secretária da Agricultura Familiar ressalta que a meta é beneficiar até dezembro 502 mil famílias em todo o estado. A gente quer fazer a entrega das 502 famílias até dezembro. Então, isso aí é 22 municípios que serão atendidos com esse projeto de regularização fundiária, mas através do IFIP, do MAPA, nós temos também como missão, como compromisso, buscar recursos para fazer com que todos os beneficiários do programa do crédito fundiário, eles sejam contemplados com essa regularização fundiária, que é de extrema importância para as famílias. O projeto Refusa já existe há dois anos, e tem o objetivo de regularizar e individualizar o imóvel para os lavradores. Mais de mil famílias já foram beneficiadas. Com essa seleção dos assentamentos, nós iniciamos o trabalho de contratação de empresas para fazer o georreferenciamento e a instituição IFIP ficou responsável por fazer essa auditoria e fiscalização desse trabalho, ver se foi todo o trabalho feito de maneira correta. Nós temos ainda muitas famílias para entregar em vários municípios e também no estado da Bahia. Então, é um trabalho pioneiro, um recurso que vai beneficiar, vai ajudar muito a vida, o dia a dia dessas famílias, e a gente fica muito feliz por ter feito parte disso.